Você conhece a lenda de Afrodite, a deusa grega da beleza e do amor? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo. Mas antes, faz o seguinte, já me segue aqui porque tem vídeo novo todo dia, beleza? Afrodite, na mitologia grega, era a deusa da beleza e do amor. A ela, os gregos iam pedir a sorte no amor, os segredos do fascínio e a conservação da juventude. Na mitologia romana, era chamada de Vênus. A mitologia dá duas versões sobre o nascimento de Afrodite. Segundo o exíodo na teologia, Cronos, o mais forte do Titãs, filho de Urano, mutilou o pai, atirou ao mar seus órgãos reprodutores e Afrodite teria brotado das espumas como uma flor. Afrodite teria sido levada sobre as ondas por Zéfiro a um dos quatro ventos, até a ilha de Chipre, onde foi recolhida e cuidada pelas estações que levaram depois a Assembleia dos Deuses. Todos ficaram encantados com sua beleza e desejaram ela para a esposa. Para Homero, Afrodite seria filha de Dione, deusas das ninfas, e Zeus, senhor dos homens, vigilantes da manutenção da ordem do universo e supremo mandatário dos deuses que habitavam Olimpo, o monte sagrado da Grécia. Conta-se que houve uma época que ninguém queria fazer mais nada no Olimpo. Os deuses já não desciam a terra para ajudar ou atrapalhar os mortais. Já não queriam saborear a deliciosa ambrosia, seu famoso manjar. Todos os olhares, todos os suspiros eram para Afrodite, para seus cabelos dourados, sua graça realmente divina e sua beleza fascinante. Afrodite foi muitas vezes infiel e teve outros filhos. Com Ares, por exemplo, divindade da guerra, Teve Eros, deus do amor, Armônia, deusa da harmonia, e Phobos, deus do medo. Com Hermes, teve Hemafrodito, e com Dionísio, teve Priapo. Entre seus amantes mortais destaca-se o pastor troiano Anquises, com quem teve Enéas e também Adonis, célebre por sua beleza. Ela possuía um cinturão mágico de grande poder sedutor, e o poder da sua paixão era irresistível. As lendas mostram frequentemente a deusa ajudando seus amantes a superar todos os obstáculos. À medida que seu culto se estendia pelas cidades gregas de Esparta, Corinto e Atenas, aumentavam também o número de seus atributos, quase sempre relacionados com o erotismo e a fertilidade. E aí, gostou do vídeo? Curtiu o conteúdo? Tchau. Tchau.